Nos últimos anos, Roraima tem enfrentado diversas crises no que diz respeito à segurança pública. Falta de quantitativo nas ruas, sistema prisional com deficiências alarmantes, são esses e outros fatores os grandes desafios das autoridades competentes. O secretário da Seju, que anunciou recentemente mudanças radicais no sistema e o valor de aproximadamente 44 milhões que a instituição recebeu para minimizar o impacto desses problemas. Nós estamos trabalhando na infraestrutura, construindo novos presídios, estamos com a obra de Roraima Ops. Eu vim aqui à Secretaria de Infraestrutura para cuidar da licitação do novo presídio, devemos lançar amanhã o edital. Também estamos fazendo o trabalho de recuperação da parte social dos presos, estamos colocando os presos para trabalhar através do projeto Hebreus e do projeto Roma, colocar os presos para recuperar a infraestrutura do Estado e também estamos trabalhando fortemente na parte de saúde. O deputado Jorge Mello criticou o volume do recurso que chega para a segurança pública, já que nada foi feito para mudar esse quadro crítico e teme sobre o que pode ser aprovado nos próximos dias com tanto dinheiro vindo para Roraima. Minha grande preocupação é que ano após ano a gente está vendo negligência com a segurança do nosso Estado. É dinheiro que chega inclusive federal e ele é retirado de forma criminosa. Apesar da LOA, lei orçamentária anual encaminhada pelo governo não ter entrado em discussão na casa ainda, alguns estudos já estão sendo feitos sobre o assunto. É o que diz o relator do orçamento, deputado Jânio Xingu. Ela começa uma ampla discussão, até os deputados oferirem suas emendas, dizeram, olha, eu quero colocar uma emenda para o município do Mucajaí, ou para o município do Altalegue, ou para o município de Rorainópolis, enfim. Os deputados têm direito na emenda impositiva, que esse ano vai ficar em torno de R$ 2,6 milhões. Os parlamentares têm até o dia 20 de dezembro para emitir parecer e votação em plenário da LOA do ano que vem. Até lá, a expectativa da sociedade é que esses recursos sejam encaminhados, de fato, às necessidades que o Estado apresenta. Legenda Adriana Zanotto